Eu estou Cavaleiros Amazonas e nesse vídeo nós vamos bater papo sobre o evento que a galera está assim bem animado né Ilha da Rainha da Morte que chegará essa semana, amanhã respectivamente O que esperar desse evento da Ilha da Rainha da Morte? Eu sei que muitos vão esquipar, aqueles que vão esquipar pelo menos vão ter uma certa noção do que esperar Lembrando que toda vez que vem esse evento o meta já mudou, tem muitos CRs, muitas unidades novas lançadas Então é bem difícil imaginar o que poderá aparecer Obviamente a maioria dos jogadores vão apenas usar os seus times meta que jogam no Duas Galácticas com a vantagem de não ter banimento E aí é o B.O. né, para aqueles que tem um certo receio do que esperar E eu vou mostrar nesse vídeo também algumas unidades que fazem vantagem ou que poderão fazer vantagem com a temática da Ilha da Rainha da Morte Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenx, Sankseya Wei, então bora Então, quem não se lembra do Ilha da Rainha da Morte né, é um PVP, não terá banimento E no final de cada rodada, todo mundo tomará aproximadamente 20% do dano do seu PV máximo né, quanto mais PV, mais dano vai sofrer E aquela contagem de aumento de dano né, que a gente tem lá para a rodada 5, rodada 6, já começa a acontecer se eu não me engano na rodada 2 ou 3 Só que eu acho que é na rodada 2 Então o dano aumenta muito e as lutas são muito, muito rápidas Normalmente o vencedor já é decidido, às vezes na rodada 2, maioria das lutas É muito difícil time tank vingar aqui por causa desse dano que a formação recebe né, de 20% Então fica mais difícil aí os curandeiros fazerem né, o seu trabalho de curar Obviamente, você pode montar uma build que o curandeiro vai funcionar, que o inimigo também não vai ter aí tanta retranca Mas os times, ó, tanta retranca não tem retranca Mas os times mais ofensivos, que vão para cima com tudo, tem muita vantagem aqui Então aí já tem a primeira dica Ou você vai com um time que vai para cima com tudo né, o inimigo também vai para cima com tudo Aí vai ficar uma disputa de speed, dependendo da build utilizada Ou você ter que se preparar para um time que vai vir com tudo para cima de você Preparar aí as suas defesas para ver se você consegue tankar e contra-atacar É difícil, é difícil, principalmente para quem não tem aí muito speed na conta E começar apanhando é muito foda né Então vamos lá, esse evento vai acontecer esse sábado, esse domingo E deve repetir semana que vem Quem não for participar vai ter os bilhetes e alguns criadores de conteúdo devem postar Tipo eu, vou postar aí por volta de 4 horas amanhã para vocês, tá certo? Então eu separei aqui Assim, não tem como pensar em time, porque time galera É o que você vai estar usando no meta É o que você vê aí no Jamiel São aqueles times que você vai ver Então tem muitas possibilidades Hoje o meta do Sanctuary Awakening está bem aclético, está bem gostoso O meta do Sanctuary Awakening E é isso, tá? O que você conta no Stop Rank é o que você vai enfrentar Mas deixei duas sugestões aqui Um time, time rápido né Deve vir aí com chinaiolos Beleza? Ou pode substituir aqui e colocar uma Artemis né No lugar do Kano ou no lugar da China Se já confia mais na sua Speed Deve parecer muita build de Shura E porque o Shura ele é muito AP também Porque como ele tem aquele Shield dele Se não for quebrado o Shield do Shura Eu acho Não tenho certeza né Se não me engano a primeira Ilha da Rainha da Morte O Shura vai participar Ele deve cancelar o dano de 20% que ele sofrerá Mas independente se quebra ou não Ele é uma boa unidade Porque ele ainda tem esses 7 Hicks para tancar Então é muito quebrado o Shura Dependendo do inimigo Se ele não tiver muitos Multi Hicks Também o Kano pela sua segunda vida E usar também a sua Explosão Galástica E ficar invisível Quase certo que na primeira rodada Vai ter muitos perecimentos E ele vai já na rodada 2 Talvez já está full destacado né Pelo menos com 15 stacks Ou 12 E ele já consegue dar ataque Em 3 alvos Com dano aumentado Então isso aí É muito quebrado Temos o Sarg Sapuri né Que É assim É o auge De time DPS É o Sarg Sapuri Então esses times mais ofensivos Deve tudo utilizar O Sarg Sapuri Mas como vocês podem ver É o time sem defesa Ou você ganha Na roda da 1 Ou O contra-ataque Vem com tudo Para te vencer Então esse aqui é um time Muito mais Kamikaze né Mas é o time que tem Uma boa taxa de vitória Mas vai depender aí Da quantidade de proteção Que o inimigo vai usar Shun MM Xion Sapuri Aldebaran Divino São algumas unidades Que vai ajudar A tankar Esse tipo de time Mas se a conta do cara For muito mais fácil Que a sua Aí é difícil Tankar né É difícil O Aiolos Com o buff do Lune Buff Ó o Shura Com o buff do Aiolos Do Lune E o dano adicional Do Saksapuri É muita coisa Uma outra build Um pouquinho mais Equilibrada né Temos aí o Saksapuri Que dá para ser Retirado aqui né Temos o Kano Somente para gerar energia Caso ele fique vivo Ele vai estar Muito destacado Na roda da 2 Tanatos Vai me estar demais Galera Tanatos Vocês estão ligados Tanatos Quem tiver o Tanatos Com CR Com certeza Vai usar Quem não tem o Tanatos Com CR É uma opção viável Também Porque principalmente Se você vai levar Money Gold Money Gold Vai muitos jogadores Usarem Money Gold Se a luta durar Até a rodada 2 O Money Gold Vai estar com muitas esferas Para ele estourar E com aumento de dano Na rodada 2 também Então é muito bom Aí o Money Gold Nesse tipo Ainda mais que os inimigos Perdem 20% Né Da vida máxima E eu acredito Né Não testei Mas acredito Que esses 20% Vai ajudar O Money Gold A gerar As suas esferas Né Os fósforos Melhor dizendo Fazem com que o Money Gold Ataque os inimigos Tudo com 3 fósforos E assim Ele explode Gerar Money Gold É uma das Adições Dessa ilha Da Renha da Morte Que deve dar Uma metada Porque ele é Tanker Ele cura E ele causa muito dano Conforme os inimigos Perderam muito PV Shiryu Divino Né Ele está muito forte No metro Acho que vai ser Uma das melhores Proteções Desde que ele ativa Escudo Porque ele vai conseguir Devolver um pouquinho Do dano Sofrido E também Dar uma sobrevivência A mais Para sua equipe Com os escudos Gerados Também E no final da rodada Aqueles protegidos Pelo escudo Eu acredito Que ele vai Tancar Fazendo com que Esses Sofram menos Dano Não é o Shun Ele é uma boa opção Também Afinal de contas Ele vai dar Uma sobrevida Mas é mais Para a rodada 1 Que na rodada 2 Como eu disse Para vocês Vai ser mais Difícil Tancar Eu deixei Aqui Algumas Dicas De personagens Que serão Talvez Bem vistos Ou com combo O Shun De MM O Shun Divino Para proteger Alguém Muito importante Da equipe Você pode fazer Aquele loop De deixar O Shun Divino Invisível Para alguma Outra unidade Jogar Plena Igual Por exemplo Deixar o Money Gold Protegido Pelo Shun E o Shun Fique visível Temos a Comandante Pandora Talvez possa aparecer Comandante Pandora Com combinho De Defteros Que a Comandante Pandora Vai causar Muito mais dano O próprio Shiryu Por causa da proteção dele E também O Shura Divino Por causa do escudinho dele Eu acredito Que Kura Pode aparecer Mas tipo Quem que seria Saori Hipnos O Hipnos Poderia aparecer mais Para cauterar Mas hoje Está foda Usar o Hipnos Por causa de Tanata Ele tanca muito Tanatos Temos a Seraphina Que ele pode neutralizar Seraphina Eu acho que não vai brilhar Tanto assim Porque As lutas Vão ser muito rápidas Então pode ter Que a Seraphina Usou sua segunda Xunami Congelou O time do inimigo Inteiro Mas talvez Ela pode usar Uma Xunami Que congela Que normalmente Ela usa a primeira Xunami Que congela Uma Xunami Que congela Na luta inteira Ao contrário Que a gente vê No DG Que ela usa 3, 4 Xunami Congela 72 personagens Durante a luta Então a Seraphina Eu acho que não vai brilhar tanto Porque ela brilha muito Quanto mais longa É a luta Outros aqui Artemis Build de Speed Vai vingar muito Como eu trouxe ali No primeiro exemplo De Naiouros Então Artemis Também vai dar Uma mitada O Agiceus Ele pode colocar O Revive Ele vai curando As suas unidades Na medida que Elas vão falecendo Já que muitos Irão falecer Também é um curandeiro Que vai ser legal Junto com o Xunami Eu acho que vai ser Os dois que vão Mais aparecer Aí também Eu não sei Se o Reflex Do Agiceus Vai ser útil Ou não Mas a ressurreição E o tratamento Pode ser Bastante útil Até mesmo O Veneno O Kano Pela sua invisibilidade E por ele Estacar muito Talvez ele possa Virar o jogo Na rodada 2 O Sukiô Caso ele tanque Até a rodada 2 Ele poderá Dar uma mitada Também Usando combinho De Xun Divino Ou de esconder ele E aí na rodada 2 Um Sukiô Bem upado Obviamente Gente Mas o Sukiô Tá tudo 5 É Ele bem upado Ele Que ele era 4, 5, 5, 5 Nem sei Da onde Quando eu peguei ele Para upar a skill Básica dele No nível 5 Então o Sukiô Ele usar essa skill Aqui na rodada 2 Machuca Tanatos Assim É o melhor personagem Do jogo E é o melhor personagem Na ilha da rainha da morte Também Você tem que saber Neutralizar E ah Vou usar um Ayako Os Ayakos Podem ser bem útil Também Aqui nessa situação O Alone Talvez Pela troca de vida E eu esqueci Que citar aqui Uma outra unidade Que é muito boa Que pode parecer aqui Que a galera Deva curtir Ó Temos aqui O Ayakos Que eu citei Para vocês Que eu não estou Achando O nosso Garuda Mas você sabe Que é um Garuda Temos o Ayakos Que poderá ser Bem visível Para neutralizar Alguns combos Dos inimigos Principalmente Time Não Speed Deve ter Para criar Alguns combos Pontuais Mas o Camus Divino Camus Divino Também é uma outra unidade Que poderá fazer vantagem Por causa Que está enfrentando Tanatos Então se você fazer Um time Que o Tanatos História o ataque Que você tem Muitos ataques Em área Estoura o ataque Antes do Camus jogar Vai ser Da hora O problema É você fazer Um time Que o Camus Faz o Tanatos Estourar a barra Aí é tosco Porque muitos times Meus que eu faço De build De congelamento O Tanatos Só estoura Quando o Camus Joga Já aconteceu isso Com vocês? Óbvio Que quem já jogou Com o Camus Divino Já deve ter feito isso Então é muito tosco Então você Faz os testes Aí Com os builds Que dá Por exemplo Eu tenho Vou fazer com duplo Shura Ah Dois Shura É quase certo Que vai estacar O Tanatos todinho Aí beleza Estourou aí o Camus Beleza O Camus Ele tem que durar Até a rodada 2 Então é interessante Alguém Para ficar sendo protegido Aí é um Cannon Invisível É um Shun Divino Invisível Protegendo Mais uma unidade Não precisa Da build De congelamento O Camus Só estará ali Para refletir O dano mesmo Tá Porque o Tanatos Estará liberado O Caos Estará liberado Também temos o Oneiros Que poderá neutralizar Principalmente o Tanatos Que vai ser um dos personagens Mais perigosos E também o Shura Com o combinho De Shun Divino Vai ser muito bem vindo Também O Oneiros Tá certo E o Ayakos Também como eu disse Dá para quebrar o combinho Também Quem não tem o Oneiros Ou O Shura Voando Ainda mais que eles Combiam Que o Tipo assim Que só o Shura É DPS E o inimigo Não tem um Cannon É top Mas se aí O inimigo tiver um Cannon E tal Aí O Shun passa Duplo turno Para ele Mas isso aí É um pouquinho Das dicas Que eu tenho Para passar Para vocês Referente Ao A Ilha da Rainha da Morte Em resumo Vai ser lutas Muito rápida Fica ligado Então se você quer fazer Uma build retranca É difícil Ela vingar Aqui na build retranca Talvez uma build controle Possa ser um pouquinho Mais efetiva Para quebrar alguns Compos do inimigo Mas também Tem que ficar ligado Time Speed aqui Vai dar uma mitada E É isso É a minha expectativa Para amanhã E vamos ver Se eu vou conseguir vencer Ou não Mostrando o efeito Da Ilha da Rainha da Morte Para vocês Como vocês puderam ver Perde bastante vida Aqui nessa demonstração Depois que o Doku jogar Olha o time de cima Acho que não perdeu Muita vida não Só eu que perdi vida Achei isso Bem estranho Nessa Ilha da Rainha da Morte Mas perde bastante vida Isso aqui é quando eu gravava Ainda no celular Bem antigo Eu ainda colocava memes Quando eu gravava Pelo celular Hoje eu nem tenho mais tempo De Colocar meme Porque É muito vídeo Que eu estou fazendo por dia Mas enfim Venci aqui o carinha Com a sua Saga Mitano E se você reparar Aqui na roda da 2 Não teve o aumento De Nossa era quando o cano Entrou no meta Eu não tinha o cano ainda Peguei o cano depois Que eu estava ainda Nas 40 diários Aqui no cano Não teve o aumento De dano Na roda da 2 Deixa eu conferir Aqui na roda da 2 De novo Ao final da roda da 1 Ao inimigo Que tomou o dano Mas não teve o aumento De dano Então vamos chegar Aqui na rodada 3 Ver se vai aparecer Aqui a informação Para a gente Chegou na rodada 3 Então Não Apareceu o aumento De dano Eu acho que o aumento De dano Não vai aparecer Para a gente Não Só Aquele dano Dos 20% Mesmo Aí consegui vencer Aqui Para a minha alegria E se vocês quiserem Ver os vídeos Do PVP Mili Eu tenho esse Que foi gravado Por celular Esse eu já nem sei Se eu já tinha um PC Ou não E tem esse daqui Também Os 3 Ilhas da Rainha da Morte Eu vou deixar aí Nos cards Para quem quiser Ver também Beleza Já dá uma adiantada Obviamente O meta mudou bastante Até esse Ilha da Rainha da Morte Então Os times utilizados Metas antigos Para quem quiser viver Um pouquinho De nostalgia Então é isso Vou ficando por aqui Vou fechar aqui Com as minhas 10 diárias Comenta aí Quais são os personagens Que você hypou Em usar Para o PVP Mili E se você vai participar Ou não Que tem esse lance aí Que eu sei que tem Muitos jogadores Vão esquipar Mas pelo menos Teremos os bilhetes Que o último PVP Que embora fosse PVE Não recebemos Nenhum bilhete E isso é muito pai Não veio nada E é isso Vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Fui Música 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 Música